Foda-se, 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 foda-se... Oi gente linda! Hoje mais um vídeo aqui no canal Hoje é sabadão e sabadão é dia da gente mandar um F bem grande Hoje eu vou só ficar no F porque hoje a gente vai receber uma convidada especial Que ela tem 15 anos, então hoje a gente vai mandar um dane-se Eu vou chamar aqui uma bailarina linda Que é a Amanda Amanda é uma bailarina Amanda tem um blog e um canal chamado Passos de Bailarina Ela é linda Ela realmente já tem cara de bailarina Já tem jeitinho de bailarina Vão aparecer também Tem vários vídeos de dicas Tem o link aqui no box de informações Eu vou deixar todas as redes da Amanda Então vai lá conhecer Cheio de exercício fácil de você fazer Dá pra acompanhar Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu comecei o balé clássico Com 38 anos Ah, me tornei bailarina com 38 Porque eu liguei meu f*** E não interessa a idade que eu tinha Era meu sonho de infância E realizei meu sonho de infância, graças a Deus Nunca é tarde pra realizar os nossos sonhos Isso aí, nunca é tarde Amanda não vai mandar um F bem grande Ela vai mandar um dane-se Mas na cabecinha dela Já passa essa palavra feia sim Mas passa sim Amanda, conta pra gente quando que passa isso na sua cabeça Pra quem que você gostaria de mandar um F bem grande? Comecei a contar uma história que aconteceu comigo Em relação à dança que aconteceu no colégio Eu estudo em colégio grande Então sempre tem aquela confusãozinha De quem é melhor que eu sou melhor que você Eu tenho mais do que você Sempre tem isso E aí todo ano tem mostra de dança Que dá a maior confusão E aí cada turma tem um tema E nesse ano, quando eu tava no nono ano Foi de filme As meninas queriam dançar burlesque Tudo sensual E elas estavam começando a copiar um vídeo do Youtube Com a coreografia pronta Obviamente elas não aceitavam passos nenhum Porque elas queriam aquela coreografia pronta Certinha já Eu odeio fazer alguma coisa que eu não gosto Sabe? Eu sempre gosto de falar assim Não, isso tá errado Vamos fazer desse jeito Eu gosto de, sei lá Tomar liderança E aí eu não tava Gente, eu ficava muito bolada Porque tava todo mundo copiando E eu faço dança Por que eu vou copiar um vídeo, sabe? Você pode fazer Exatamente E aí eu falei assim Não, não dá Vou sair do grupo Vou criar o meu grupo Coisa que muita gente estava no grupo Não tava satisfeita com a coreografia Mas não teve a atitude de sair E falar assim Eu vou fazer o meu Vou fazer melhor Vou fazer com as pessoas Exatamente E aí eu saí E chamei algumas meninas Cinco meninas vieram comigo Falei assim Gente, eu quero fazer uma coisa diferente Pra ganhar, realmente Porque, gente É dança Eu sou muito competitiva com isso Então eu falei assim Não, eu vou fazer alguma coisa pra ganhar Todo mundo dançando música bonitinha Falei assim Quer saber? Vamos dançar Avatar Uau Aquela pintada Pintadinha de azul Com o macacão Todo Tinha rabinho e tudo Olha assim Gente, vamos fazer uma coisa diferente Era instrumentar uma música E era tipo Bem tribal Assim, sabe Aquela coisa selvagem Então, vai, tá Eles começaram Não é tipo um bullying Começaram a falar mal Porque a gente saiu do grupo A gente abandonou a coreografia deles Mas não porque A gente abandonou Mas sim porque Desde o início A gente tinha aquela briguinha Aquela coisa Eu não gosto de você O santo não bate Então, eles começaram a fazer A falar de todo mundo E eu decidi sair Duas semanas antes E aí eu tinha Duas semanas pra fazer uma coreografia Então eu ouvi muita gente falar Você não vai conseguir Faltam duas semanas Você tem que criar uma coreografia Você é bailarina Mas elas não Então você vai ter que ensinar pra elas Vocês vão ter que ensaiar a coreografia E vocês não vão conseguir Então eu não vou pro grupo de vocês E aí ficaram no grupo das outras Elas abandonaram a coreografia Por medo Não terminaram a coreografia E começaram a falar mal da gente Então elas começaram a apoiar Uma outra turma Se apoiaram Então tipo foram duas turmas contra mim O meu grupo E elas começaram a falar mal Sabe? Só que muita gente tava nesse grupo E não tinha a capacidade de sair E fazer melhor Então meu dane-se Vai pra essas pessoas Que sempre gostam de diminuir É, isso é horrível Falam que você não é capaz A gente foi um ano inteiro A gente opina que a gente não ia conseguir E a gente só teve duas semanas Com meninas que não eram bailarinas E nem tinham jeito pra isso, sabe? A gente foi mais por diversão Mas a gente se dedicou E a gente conseguiu ganhar Em primeiro lugar do colégio inteiro E elas perderam Acho que tá no segundo E eu acho que isso que elas não queriam Elas não queriam o fato de Elas não gostarem da gente Então elas sempre tentaram O ano inteiro diminuir a gente E elas queriam Pô, não gosto delas Mas nós somos melhores Então nós vamos ganhar E aí nós ganhamos em primeiro lugar E isso que deixou eles mais putos Porque eles não queriam Não pelo fato de a gente sair do grupo Ou por ter tido essa confusão inteira Mas pelo fato de Desde o início Eles criaram aquela briguinha com a gente Não gostarem da gente Por acharem que eles são Um grupo do colégio mais superior E tudo mais E aí nós ganhamos em primeiro lugar Elas estavam certas de que iam ganhar Então meu dane-se Vai pra essas pessoas Que gostam de diminuir as outras Falar que você não é capaz Que vocês não vão conseguir Porque foi o ano inteiro Ouvindo isso Então meu dane-se vai pra vocês Porque eu sei Que eles também assistem o meu canal Nunca aceitaram o fato De eu gravar vídeo Então É sempre aquele, ó Aquele não gostei Aquele rei que é fã Porque tá ali assistindo tudo Sabe tudo que você posta Tá sempre nos vídeos Sabe sempre aquele não gostei Aquele dislike é sempre deles Aquele dislike é sempre desse pessoal Eu sei que eles são sempre aqui Ah, que bom Então, meu dane-se vai pra vocês Não deixa assim não Deixa assim, ó Sabe por quê? Ela já ganhou Então, olha só Ao invés de ficar criando briga Ao invés de ficar criando Que zumba Com as outras pessoas Se junta Porque, ó Juntas somos melhores É sempre assim, gente Deixa de bobeira Não esquece de passar lá No canal da Amanda Confira o vídeo que tem lá Se inscreve Vai ter gente falar também Se inscreve Vai lá Deixa muito joinha Deixa o seu joinha aí Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando Beijo Tchau Tchau Tchau